Adriana, quando eu tive que fazer o release do livro, eu já tive que fazer o release lá atrás, quando eu fui oferecer os shows do disco, quando eu gravei, eu tive que oferecer os shows para os centros comerciais, centros educacionais que tinha na época, aquele centro da Vergueiro, foi lá que eu conheci, já falecido, o Enéas, meu nome é Enéas, ele era um dos presidentes lá, eu conheci e depois, quando eu vi ele fazendo, porque quando você conversa com ele, ele não tem nada a ver com aquele, meu nome é Enéas. Era um personagem, né? É, que ele tinha pouco tempo de TV, ele tinha que falar muito rápido e depois virou realmente, passou a fazer parte daquilo. Mas o quanto ele era inteligente, o quanto ele era calmo, o quanto ele ensinava e ele me deu as primeiras dicas de como fazer um release para conseguir o centro cultural Vergueiro. Uma data. E depois eu vim aprender com o livro, aquele 5W2H, para você fazer o release, que ajuda bastante. É uma ferramenta que eu sempre usei para qualidade, mas eu não imaginava que aquilo pudesse ajudar também para o release. Explica para o pessoal qual a importância do release para uma assessoria de imprensa. O release, ele é o texto que a gente usa para apresentar o cliente ou para apresentar uma sugestão de pauta, um determinado assunto para o jornalista. Então a gente escreve esse texto, esse texto tem que responder aí essas perguntinhas o que, quando, onde, por que, como, quem, né? Que são as perguntas que tem que estar ali logo no primeiro parágrafo respondidas, né? E a gente escreve esse texto com o assunto, a sugestão de pauta ou apresentando o cliente e envia isso para o jornalista. Então esse é o texto, esse é o release. E que funciona, porque a pessoa depois que lê ali, eu fiquei impressionado de ver como ele desdobra aquilo e tudo aquilo que você quer falar acaba aparecendo como oportunidade com base naquelas perguntinhas. Naquelas perguntinhas que você responde. É uma regra do jornalismo, né? Acho que talvez seja a primeira aula da faculdade de jornalismo é essa, aprender a usar essas... aprender a responder a essas perguntas logo no primeiro parágrafo de um texto jornalístico. e que a gente usa também em assessoria de imprensa. Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditaresgestores.com.br Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados.